que tal amigos sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal galera vamos falar sério aqui porque o spoofing está complicado está mesmo faz dois meses atrás começaram as telas pretas faz uma semana atrás suspensão de 30 dias e de uns dias para trás eu diria de unos dois dias para cá estão relatando nos grupos vários avisos de suspensão de conta é isso mesmo galera o terceiro strike para quem continua jogando no spoofing então na minha opinião eu acho que spoofing entrou na lista negra dos fake gps mas não só spoofing também o hipogo o hipogo para mim é um filho pequeno de spoofing então para quem não sabe sempre existieron vários fake gps mas com o tempo anayante detectou eles então quem utilizava quem continua utilizando eles anayante dava um aviso de seis dias ou um ban então na minha teoria eu acho que o hipogo e o spoofing entraram nessa lista assim tem a atualização do spoofing que os caras ainda continuam fazendo mas eles não acham o erro deles mesmo não conseguem achar a brecha que que anayante está detectando eles em as últimas atualizações no código do jogo sempre foi detectado como métodos para para como se chama como explicou para vocês para o jogo detectar a localização geado do celular independente se o jogo jogava outra localização então pode ser que esse seja o erro que não importa que o jogo mande você em outro país se o próprio gps do celular está na sua localização real então pode ser que esse seja um jeito porque tanto pegar spoofing como é pouco que os dois que utilizam o mesmo jeito deixa muitas coisas mas também é uma teoria minha não estou falando que essa é o real motivo é uma teoria minha então quem sabe né galera é difícil mas complicado complicado e até eu fiz um teste várias pessoas falando para mim que criaram uma conta nova e aos dias pegaram o banho tela preta aí o que fiz eu fiz uma conta nova joguei durante três dias fiz a rede do dia e peguei alguns pokémon um pouquinho e abri a conta e chegou a tela preta jogando só com spoofing então olha só galera por isso que eu falo que spoofing na minha opinião não estou confirmando isso mas na minha opinião já era não compensa mais se você tiver ainda sua conta principal limpa assim sem algum banho ou se você tiver alguma tela preta eu diria para você parar de jogar tenta procurar um celular android você pode utilizar o fake ou fgl pro que sirve nos android de 6.0 7.0 8.0 em alguns 8.1 funciona mas são poucos ou vamos que funciona praticamente para todos os androids mas você precisa um celular mas com bastante memória então por enquanto esses estão livres de banho mas é uma coisa que você também não se pode confiar porque por exemplo o ano passado teve uma onda de banho a qual pegou os que eu jogando vamos anos deu várias telas pretas inclusive pegou alguns poucos do fgl pro então nós quando se fala de fake gps não existe aqui falar jogando em tal fake gps que você nunca vai tomar banho até três meses era o spoofing o spoofing durou acho que nós criamos dois anos muito muito bom acho que de longe era o melhor fake gps mas hoje hoje já era acho que a naiante não vai deixar ele de novo como ele estava e pronto se os caras criar alguma coisa sei lá burlar o sistema de novo mas está difícil está difícil porque ele já levou mais de dois meses tentando fazer isso e por enquanto não está tendo resultado continua com isso e sei lá ou de pronto nunca sabe que máfia tem detrás de isso a gente não sabe se que o spoofing não pagou para a naiante a gente não sabe disso só eles sabem a verdadeira o verdadeiro motivo porque a naiante sabe quem é fly no tem como não saber no mesmo jogo está o mapa para saber onde você vai então desde o jogo que vão saber quem está voando e quem não então aquilo se faz da vista gorda outra muitas especulações muitas especulações não dá para a gente confirmar nada e se você tomou banja seja da tela preta ou dos 30 dias eu te recomendo assim que você sair dessa suspensão dessa tela preta não jogue no fake gps fique uns dias jogando na canela assim perda alguns eventos é melhor perder um evento ou um pokémon aqui perder a conta porque perigoso mesmo é perigoso e depois você vê deixa ver espera se tem ainda mais ban mas eu recomendo não testar esse spoofing está complicado complicado galera esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham entendido muita gente me pergunta sobre isso por isso decidi fazer este vídeo aqui corto acho que não deu 5 ou 6 minutos mas tudo bem se você gostou do vídeo já sabe deixa um like se você ainda não está inscrito no canal se inscreva ativa o sininho das notificações me siga lá no instagram e muito obrigado fui e aí 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 A CIDADE NO BRASIL